Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos que combinam com Yarin que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Maria Yarin Gabriela Yarin Yarin Lohane Yarin Catarine Yarin Elise Yarin Vitória Yarin Beatriz Yarin Louise Pietra Yarin Bianca Yarin Fernanda Yarin Débora Yarin Melissa Yarin Lara Yarin Luisa Yarin Estela Yarin Andressa Yarin Yarin Radassa Alícia Yarin Alícia Yarin Rebeca Yarin Eloísa Yarin Letícia Yarin Valentina Yarin Yarin Caroline Clara Yarin Clara Yarin Raquel Yarin Laura Yarin Selena Yarin Ana Yarin Helena Yarin 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 Eloá Yarin Caroline Yarin Stephanie o vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo deixa seu like, se inscreva no canal um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau